Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Léo, vamos continuar a nossa série de The Long Dark. Galera, como vocês já devem saber, se vocês assistiram o vídeo do dia anterior, eu não tô mais no Mystery Lake, não tô mais na cabana do Ranger, do policial florestal. Eu estou no Coastal Highway agora, faltam não se sabe quantas horas de escuridão, deixa eu ver aqui, eu tô desidratado, preciso tomar água. Galera, eu não tô na minha casa, eu não tenho mais casa, eu preciso achar uma nova casa agora, e a coisa começa a ficar meio complicada. 40 quilos de... Vocês estão vendo aqui a minha mochila, ó, tô 10 quilos acima do peso, deixa eu comer um 340 gramas desse bife aqui. E mais 640 desse outro. Vamos eliminar todo o peso que a gente puder, galera. Tá vendo? Já diminuiu um pouquinho aqui. Agora eu tô beleza. Deixa eu ver se eu encontro a porta aqui, sem ter que acender a... A lanterna de querosene. Cara, vai ser muito da hora esse lugar aqui, meu. Muito da hora mesmo. Eu vou ter que acender aqui, galera, pra me achar. Achar a saída daqui. Putz, tá na minha frente aqui, deixa eu ver se não tem mais nada. Vamos lá, então. Vamos apagar aqui. Olha que coisa sinistra, galera. Meu, onde que eu tô aqui? Eu tô parado num ponto de pesca, ó. Costal Highway. Na verdade, o Highway é uma estrada, uma autoestrada. Então vocês estão vendo a estrada aqui, ó. Ela é costal. Ela tá numa costa. Ali tem o lago. Vocês vão ver até o tablado aqui, quer ver? Olha lá. Só que tá uma neblina total. Deixa eu ver quanto que tá de temperatura, galera. Putz, tá. Quase 35 graus negativos. E a sensação térmica pra mim é menos 10 por causa das minhas roupas. Enquanto o dia não clareia, galera, eu tenho essas várias cabanas aqui. Pra mim poder explorar um pouco. Eu vou olhar por tudo aqui. Eu preciso achar um abrigo. Eu preciso decidir aonde eu vou ficar aqui. Eu não sei se eu vou ficar na cidade ou se eu vou me abrigar numa das casas das ilhas, no meio do lago. Tô pensando ainda nisso, galera. Talvez eu tome a decisão aqui durante o vídeo. New location discovery, nova localização descoberta, fishing cabin, cabine de pesca. Ou seja, aqui tem uma cama, aqui não dá pra ver nada, galera. Sabe o que eu vou fazer, galera? Vamos dar uma despertão aqui. Deixa eu achar aqui. Aqui com certeza tem uma cama. Eu não tô vendo absolutamente nada. Achei. Vamos dormir uma horinha, vai. Só pra ver se clareia o dia. Ah lá, beleza. Ainda tá uma neblina terrível lá fora. Mas aqui dentro, pelo menos, já entra claridade e eu posso explorar legal. Vamos ver aqui. Aqui nós temos essa cômoda. Opa, uma toquinha. Joia. Aqui tá quebrado. Beleza. Um cachecol de lã. Cargo pants, não preciso disso. Mas vamos pegar por enquanto. Deixa eu ver aqui. Uhul, olha isso, galera. Mais uma munição, mais uma bala. Isso é ótimo. Só que tem isso? Acabou? Não, tem aqui um metal container. Um container de metal. Sempre tem que olhar embaixo de tudo, galera. Bom, não tem nada. Fazer o que, né? Acontece. Deixa eu ver aqui embaixo da mesa. Não tem nada aqui. Então, essa daqui é a última cabana da série de cabanas. Agora o dia já tá mais claro. Vamos ver aqui quanto tá de temperatura. Continua bem frio, galera. Mas pelo menos agora já dá pra enxergar um pouco. Olha, tem muita coisa aqui. Olha só, galera. Olha só, galera. Esses palets aqui eu posso quebrar. Com um machado. Demora duas horas e quinhentas calorias. Mas, bom, aqui... Tô vendo que eu não vou ficar sem lenha, hein? Isso é muito bom. Aqui nós temos... Lenha, mas eu não vou pegar isso agora. Que que é isso? Beleza. Isso daqui é combustível pra lanterna. Nada mais, nada menos que querosene. Opa, tem uma lata ali de... Sopa de tomate. Opa, é lógico que nós podemos, Will. Bandagem. Vamos ver aqui. Temos um container aqui de plástico. Pedaço de metal. Serve pra fazer anzol. Aqui não tem nada nessa caixa. Aqui nós temos uma poltrona. Que dá pra meter o machado nela também, se precisar. Deixa eu ver aqui. Nada debaixo da cama. Beleza. Bom, beleza, galera. Opa, o dia abriu, galera. Olha só o lago. Que da hora, gente. Olha que lindo, galera. É imenso isso daqui. Bom, aqui falta só essa cabana aqui. Vamos dar uma olhada aqui que a gente tem. Opa, mochila. Vazia. Beleza, vamos ver aqui a cômoda. Luvas. Nada. Oh, maravilha. Fósforos, galera. A minha vida tá melhorando a cada hora que passa nesse lugar aqui. Por enquanto, né? Eu não encontrei nenhum lobo ainda. Mas tá legal por enquanto. Agora nós temos aqui a cama. Bom, não tem nada ali. Então já vamos sair fora. Olha, galera. Tava escondido aqui no escuro, ó. Antisséptico. Deixa eu ver aqui nos cantinhos. Tem que procurar com cuidado e com calma aqui pra ver se não passa nada, galera. Sempre olhar com muita atenção. Bom, vamos lá. A neblina voltou. Não é algo tão positivo assim, mas... Vamos descer por aqui mesmo. Tem alguns corvos ali. Então eu acho que é bem possível que tenha um corpo por aqui. Deixa eu subir aqui. Vamos ver. Vamos ver se tem um corpo aqui ou não. Tem as cabines de pesca também. Mas eu não vou fuçar nelas, galera. Deixa as cabines de pesca pra... Pra explorar outra hora. Porque agora eu tô tão carregado que eu preciso achar um abrigo aqui. Aqui tem uma pena de corvo, ó. É, realmente tem um corpo aqui. Suquinho de uva. Refrir de uva. Uma barrinha de energia. Tá bom. Tá bom. Não tá ruim, não. Eu tô extremamente pesado e isso é perigoso. Eu vou caminhar... Até eu encontrar... Aliás, galera. Eu acho que eu não vou, não. Eu tô pensando aqui, cara. Eu tô parando. Tô pensando. Vocês estão percebendo que o vídeo tá ficando em silêncio. Alguns momentos. Eu tô pensando assim... Puta merda, cara. Pra onde que eu vou, velho? E sabe de uma coisa, galera? Eu vou fazer uma coisa aqui. Vou deixar o lago... Pra dar uma boa olhada nele. Quando eu não tiver... Tão pesado assim. Primeira coisa, galera. Eu preciso arranjar... Um lugar pra ficar. Um lugar pra me guardar todas as minhas coisas. Organizar tudo de novo. E é isso que eu vou fazer, galera. Eu preciso garantir isso. Antes de tudo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou continuar aqui na estrada. Deixa eu ver quantas horas aqui. 11 horas. Ainda tá beleza. A única coisa que eu tenho que me preocupar um pouco... É com o fato de eu tá muito pesado... E não poder correr. Se eu encontrar aqui algum lobo... Ou alguma coisa assim mais... Violenta, perigosa... Eu tô ferrado. Olha, tem um corpo aqui, cara. Nossa, que cagada agora, mano. Sério mesmo. Não sabia que ia ter esse corpo aqui. Eu saí da estrada... Olha só que coincidência, cara. Se bem que não deu em nada também. O cara tá vaziozão. Tô vendo um carro ali na frente, parece. É tudo tão branco e cinza aqui, galera... Que quando tem alguma corzinha... Você vê de longe. Lá tá o acampamento. Então, beleza. Vamos continuar aqui. Temos um carro ali. Tomara que tenham coisas boas nesse carro. Olha só isso. Será que dá pra puxar combustível? Acho que não. Eu tava lendo no fórum do The Long Dark, no Steam, galera... E eu vi os produtores do jogo... A galera da Hinterland... Falando que... Eles vão melhorar ainda o jogo. Opa. Jornal, kit de costura. Então, eles vão melhorar o jogo. E algumas coisas como o carro... Essas baterias aqui... Eles vão... Eles vão aumentar o número de itens. Então, vamos esperar, né? Olha só, galera. Um suquinho de laranja aqui. Que delícia, cara. Tá vendo aqui, ó... Por exemplo, ó... Talvez seja possível andar com os carros. Porque aqui você... É mó clichêzão, né? Mas se você abre aqui, ó... Cai a chave do carro. Mas não tem chave nenhuma. Então, beleza. Vamos deixar o carro aí. Vamos continuar caminhando. Parece que tem outro corpo ali na frente. Vamos ver. Era pra ter um corpo. Eu não tô enxergando. Por que que esses corvos malditos estão fazendo isso, galera? Não tem corpo nenhum aqui? Ou tem? Ou será que é o Will que tá fedendo? Vamos ver. O dente. Opa! Tem sim. Tem um corpo escondido aqui, galera. Vamos ver o que que esse camarada tem, mano. Nossa, cara. Um monte de cadáver nesse lugar aqui. Isso não é bom sinal, não. Nunca foi bom sinal. Olha só, galera. Tá vendo lá? Lá tem uma ilha. Com uma casa em cima, no topo. Mas... O problema daquilo lá é o seguinte. Que eu tava pensando. É muito longe de tudo, galera. Então, eu quero... Eu quero ficar mais perto aqui da costa. Não quero ficar num lugar tão aberto quanto o lago. Olha só que imensidão, cara. Por enquanto, eu não achei lobo nenhum. Aqui a gente tá chegando num novo local. Vamos ver qual é que é desse lugar aqui. Se bobear, eu fico aqui. Achamos mais aqui uma... Temos casas aqui. Eu vou entrar em todas, é claro. Log sort. Opa, aqui é tipo uma... Parece que é uma madeireira. Tem uns troncos aqui. Deixa eu dar a volta em volta da casa. Que às vezes tem alguma ferramenta caída aqui. Não tem nada nessa. Tem uma casa ali atrás. Será que não vai dar pra entrar nessa? Não dá pra entrar nessa, galera. Que barulho é esse, cara? Olha só, galera. Aqui tinha troncos. Aqueles troncos que ficam boiando no lago. Parece que tem... Antes aqui, eu vou entrar aqui, galera. Parece que tem um corpo lá. Ok, vamos ver. É, ninguém vai mais precisar disso. Nem você, cara. Nem você, grande Will. Opa, café, galera. Olha só. Sardinha. Mais refri. Não, aqui o negócio... Tem bastante coisa, galera. Olha só. Quase três litros de querosene, galera. E agora o Will tá ficando pesadão. Ah, igual o Faustão antes de fazer a cirurgia lá do estômago. Ai, cara. Mais um pouco de soda. Pedaço de pano. Pedaço de pano. Lanterna. Mais uma. Bom. Quanto mais, melhor. Um livro que eu não vou ler. Eu vou usar em fogueira. Um saco de dormir velho e um travesseiro que eu posso rasgar eles pra conseguir aqueles pedaços de pano. Mas depois eu venho aqui fazer isso. Não preciso disso agora, galera. Nem... Nem quero ficar carregando muito peso. Bom, essa casa aqui não dá pra entrar. Ela tá toda fechada. Deixa eu dar um chego aqui meio de lado. Meu. Cara. Já começamos. Vamos ver aqui. Cinco quilos de carne. Uma pele. Duas unidades. Beleza. Já vamos cortar o bichinho aqui. Que agora eu não tenho mais aquela quantidade de comida. Então, já que eu desperdicei a munição... Nossa, galera. Olha só como eu tô, galera. Eu não tô conseguindo me mover, cara. Mano do céu. Preciso chegar naquela casa lá. Olha isso, galera. Vai demorar uns 20 minutos pra mim chegar lá. Maldito lobo, cara. Vamos lá. Vamos lá, Will. Olha, cara. O vento tá tão grande que ele tá me empurrando. Nossa, velho. Bom, vamos olhar essa casa aqui. Talvez aqui se torne a minha residência, galera. Vamos ver qual é que é. Coastal House. Nova localidade descoberta. Mesmo que ela não se torne a minha casa, galera, eu vou... Putz, cara. Tá foda, hein? Tá foda do camarada se movimentar aqui. Vamos fazer o seguinte, galera. Meu, eu vou jogar tudo no chão aqui, cara. Não dá. Não dá mais pra carregar tudo isso. Então, vamos ver o que eu vou jogar no chão aqui. Isso daqui eu vou jogar. Todas as pedras eu vou jogar. No chão. Depois eu cato tudo e organizo certinho. Sete tripas eu vou jogar também, ó. Drop all. Drop essas duas aqui também. Então... Aqui, ó. Acabei de tirar do lobo. Isso daqui. Isso daqui. O que mais? O que mais, galera? O que mais? Essa lata aqui vamos dropar também. Vamos dropar isso daqui. Meu, tô 18 quilos acima, velho. Tô muito pesado, mano. Pesado demais, cara. Olha isso. Vamos dropar essa lanterna aqui também. Nossa, cara. Quanta coisa, velho. Bom, deixa eu dar uma olhada aqui. Agora eu já consigo me movimentar de maneira decente. Opa, tem uma lata aqui, mas tá aberta. Ou não? Bom, nós temos aqui uma geladeira. Banheiro. Que legal, hein, galera. Eu acho que, olha... Tô achando que essa daqui vai virar a minha casa. Nós temos dois andares aqui. Vamos ver lá em cima. Eu não peguei nada ainda dos itens que tem por aqui. Opa, temos um cadáver aqui, cara. Não tem problema de ter um companheiro de quarto. Aqui uma TV. Quando você pensa que esse jogo acontece numa época antiga, aí você tem uma TV de plasma ou de LED, sei lá. Alguém tava jogando The Long Dark aqui, perdeu no primeiro dia e meteu a bicuda na TV, ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. É, cara. Minha casa nova. Não tem problema do corpo estar aqui, não, meu. Ó, o cara tem até um leite condensado com ele, mano. Beleza. Não, é minha casa aqui. Vou começar a organizar as coisas. Deixa eu ver aqui. Aqui a gente tem uma geladeira. Vamos abrir o freezer aqui. Não tem nada. Opa. Opa. Beleza. Então, galera. Como não tem energia elétrica, mesmo tanto faz colocar em cima ou embaixo. Mas essas carnes aqui, ó. Vai tudo ali. Agora eu vou selecionar aqui pelo o que tá estragando. Isso daqui vai ali. Transfere tudo. Cafézinho. Isso daqui também. Meu, curti essa casa, hein. Vai ser legal ficar aqui. Vai dar pra mim explorar. Parece que ela fica bem no meio de tudo aqui. Então, vai ser bem legal, galera. Tão legal que eu acho que... Sei lá, viu. Talvez essa série dure mais do que 30 dias. Mesmo que ninguém esteja aí nos comentários desesperadamente pedindo. É que eu simplesmente tô curtindo muito jogar isso daqui, galera. É muito legal, cara. Esse jogo é, olha, um dos melhores jogos que eu já joguei na vida. Sem brincadeira. Opa, não. Bom, eu fui enganado ali. Eu pensei que tinha um... É só uma lata amassada. Não tem nada de... Fui meio enganado, cara. Bom, aqui vamos fuçar em tudo aqui os gabinetes ou não? Bom, então aqui tem um livro. Suquinho de uva. Refrizinho de uva. Na tranquilidade. Vamos ver se não tem nada aqui embaixo. Depois desses móveis aqui eu vou meter o machado em tudo porque eles só me atrapalham. Aqui, ó, tem um... Olha, galera, um par de botas. Que legal. Não tem nada nesse gabinete. Então nesse gabinete aqui eu vou guardar ferramentas. Vamos ver o que a gente pode guardar aqui, galera. Eu vou guardar... Já que eu tô leve, mano, eu vou... Eu vou pegar todos os itens que tem na casa agora e depois eu vejo o que eu faço. Aqui nós temos uma panela. Requires hexol to break down. Você precisa de uma serra pra quebrar. Beleza, mas não tem serra. Opa, fósforos. Mais querosene. Deixa eu desequipar esse rifle, galera. Que não tem mais necessidade de carregar ele aqui dentro. Beleza, aqui tá vazio. Aqui eu já vi. Vamos ver aqui. Nada, tá vazio. Não tem nada nesse canto aqui. Também não tem nada nesse. Mais fósforos. É, galera, acho que eu vou levar isso aqui até o dia 50, 60, 70. Ou não, né? Tem que jogar outros jogos também. Opa, legal. Feijãozinho com carninha de porco ali. Vamos ver o que tem aqui. Não tem nada. Tá feio o vento lá fora, hein? Mais um refri de uva. Nada aqui. Bom, aqui já tá vazio. Então se torna... Olha só, dá pra guardar um monte de coisa aqui. Opa, vamos ver o que tem aqui no forno. Olha, cara. Que maravilha, mano. Um quilo e meio de peixe já preparado, né? Não, essa casa aqui é um presente, cara. Vamos ver. O que nós temos aqui? Não, não vamos quebrar ainda, não. Aqui nós temos uma barra de granola. Uma lata de pêssegos. Mais querosene. E aqui não tem nada. Vamos ver o que tem aqui no banheiro. Olha só, tem 1,90 litro de água potável aqui. Vamos tomar água do vaso, galera. Aliás, deixa essa água aí. Aqui acho que vai servir pra gente armazenar a água. Vamos ver o que tem aqui. Opa. Aliás, galera, vamos aproveitar já a deixa e vamos colocar todo o nosso estoque de coisas aqui médicas já no lugarzinho certo. Vou ficar só com uma garrafa, porque nunca se sabe, né? O lobo querer te atacar ali, igual aconteceu lá fora. Vamos ver isso daqui. Esses são chazinhos. Eu vou ficar com... Vamos ver, vamos ficar com quatro dessas. Vamos ficar com... Nossa, tem bastante analgésico, hein? Bom, chegou aqui, ó. Cinco quilos, 4,99. Então, eu cheguei no máximo ali. Mais um jornalzinho aqui, toalha, que eu acho que serve de pano. Aqui dentro do chuveiro não tem nada. Não dá pra fechar a porta, beleza. Aqui o banheiro já tá visto. Aqui também. Aqui depois eu vou usar pra guardar as coisas. Beleza, galera. Agora tem lá em cima. Tem um andar de cima. Vou fazer uma coisinha bem rápida aqui. Vai gastar um pouquinho de querosene, mas... É importante, galera. Vamos... Dar uma olhada nos cantos dessa casa aqui pra ver se não tem nada... Escondido, que eu esteja perdendo. Tem muito canto escuro nesse lugar aqui. Que às vezes tem uma bala, uma munição que a gente não consegue ver. E acaba perdendo. E eu não quero isso. Nunca. Aqui nós temos um quadro. Ó, casinha legal, cara. Olha só, cara. Um quadro de gente jogando hockey. Eu sou muito fanático por hockey. É por isso que o canal chama Goom Games. Goom é o cara que dá porrada no hockey. Sinalizador. Beleza. Deixa eu ver aqui os cantos. Eu já vou apagar isso. Livro. Tá, meu. É isso aí, cara. Agora vamos apagar aqui. Ok. Mais uma... Um underwear de... Cotton. Não é do bom. Opa! Meia de lã. Era isso que eu precisava, hein, galera. Já vou colocar já. Já vou vestir elas já. Chega de usar essas meinhas aqui de... De algodão. Beleza. Agora eu tô ficando... Bão mesmo. Vamos fuçar aqui. Nada. Opa! Mais um par, galera. Beleza! Olha isso, cara. Deixa eu dar só mais uma olhadinha aqui. Pois é. Aqui nós temos o nosso amiguinho cadáver. Agora, galera. Uma coisa que eu não gostei dessa casa aqui. E acho que talvez isso impeça de eu ficar aqui. Aqui. É o fato de não ter... Onde acender fogo aqui, cara. Isso é péssimo, hein. Isso é muito ruim. Eu gostaria que tivesse, mas... Olha... Não tem. Então eu não sei se eu vou ficar aqui. Falei que ia, mas... Deixa eu ver a situação do... Nossa, cara. O Will tá desidratado, velho. Vamos tomar uma água ali. O cara tá super desidratado, mano. Tomou toda a água. Tá morrendo de fome. Vamos comer esse peixe aqui. Pesa muito e não tem tanta caloria assim. Mais esse... Beef Jerk aqui, que é essa carne seca. Bom, galera. Tô oito quilos ainda acima. Cara, onde que faz fogo aqui nessa casa, velho? Como que faz fogo aqui? Pô, não tem uma lareira aqui, nada, velho. Deixa eu sair aqui e ver se tem aqui fora. Se tiver do lado de fora, menos mal. É, galera. Realmente não tem. Infelizmente não tem um... Um forno. Isso é ruim. Ó, o corpo do lobo já não tá mais ali. Eu vi que tinha alguns... Antes de começar a nevar, tinha alguns corvos por aqui. Acho que deve ter outro corpo. Deve ter outro corpo por aqui. Então eu vou pesquisar aqui. Realmente tem um corpo ali. É um corpo de cervo, galera. Mas eu não vou mexer nele, não. Olha isso, cara. A força do vento, velho. Meu. Vamos voltar lá na... O que é isso, cara? Deixa eu dar uma entradinha rápida aqui. Eu quero ver se tem lugar pra fazer fogo aqui. Não tem. Não tem nenhum... Não tem, galera. Bom, geralmente pelo que... No primeiro vídeo dessa série, galera, quando eu tava descrevendo as regiões, tá lá escrito Costal Highway tem um tempo muito ruim. O tempo no Costal Highway, o clima é muito ruim. Então vamos ver. Sinceramente, fiquei decepcionado da gente não ter como fazer fogo aqui, cara. Putz. Deixa eu pegar água aqui. Tomar água de privada mesmo, mas vai fazer o quê, né? É o que tem pra hoje. Dá pra colocar ali também de volta, se eu quiser. Meu. Que desperdício essa casa, velho. Que desperdício enorme, cara. Podia ter uma lareirinha ali, né, meu? Agora eu tô pensando, galera. O que que eu vou fazer? Faltam, não sei quantas horas. Então o que eu vou fazer, galera? Eu vou subir. Vou tirar um cochilo, mano. Cochilinho de uma hora aí pra ver se passa esse vento. Passou nada, hein, galera. Mano, o vento não passou coisa nenhuma. Eu continuo cansado, com fome e com sede. Micro-ondas aqui. Infelizmente, não dá pra usar isso como nada. É, cara. Que complicado, hein? Vamos dar uma olhada lá fora, mas está uma tempestade. Tempestade tá terrível. O tempo tá péssimo. Então vamos dormir de novo. Vamos ver se essa tempestade passa e a gente consegue usar as horas de luz que ainda tem pra explorar mais um pouco. Bom, ainda continua, galera. Olha só. Não dá pra saber quando tem interrogação aqui que o tempo tá tão ruim que não se sabe quantas horas ainda restam pro dia acabar ou começar. Então mais uma horinha aqui. É, galera. Olha só. A luz já tá indo embora. Deixa eu descer. A casa já tá toda escura. Já não dá pra quase ver nada aqui dentro. Vamos sair só mais uma vez. Meu, sem condição nenhuma, velho. Deu mó cagaço ali agora, cara. Quer dizer que tinha outro lobo ali. Então, galera, é isso. O que que eu vou fazer? Eu vou me alimentar aqui. Olha o cadáver aqui, a cama. Vamos se alimentar bem. Deixa eu ver aqui. O Will tá bem... Meio fraquinho. Vamos comer as comidas que estão... Os alimentos industrializados que já estão indo pro saco. Ó, esses refris aqui, ó. Vamos tomar eles. O refri é legal que ele dá caloria e ele mata a sede também. Então é isso, galera. Infelizmente, acho que aqui não vai ser minha casa porque faltou um lugar pra fazer fogo aqui. Não tem um forno, nem tem um latão. E nem uma lareira. Então não tem como eu fazer fogo. Ou seja, vou ter que procurar outra casa. Mas não tem problema porque casa é o que mais tem aqui. Então vamos colocar o Will pra dormir 12 horas. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse dia 22. Ter vindo pro Coastal Highway foi muito legal porque vai dar um novo ânimo na nossa série aqui. E é isso. Espero que vocês tenham curtido. Comentem. Deixe o seu joinha aí, por favor. E se inscreva no canal. Valeu!